Maravilhoso você conseguir fazer pontes para as pessoas. Tem gente na comunidade que ainda não tem documentos, que precisa conhecer o CRAS, o Centro de Referência de Ciência Social da comunidade. Tem gente que tem direitos e não sabe que tem direitos. Aí você fica fazendo pontes. O que você acha que está faltando para a favela? O que está faltando para a favela? Para melhorar, para evoluir, para se organizar. Então, os serviços existem. Existem muito. Só precisa ser comunicado, ser falado para as pessoas. Levar essa voz precisa ser mais ampla. Tipo assim, olha, fulano, você tem aqui, você pode fazer isso, fazer aquilo. Porque tem. Nos grandes centros, nas grandes cidades, tem tudo. Só precisa se comunicar. Entendeu? Eu não posso nunca colocar um ônibus de mamografia e não comunicar para as pessoas que vai ter aquele ônibus de mamografia que vai atender 200 e 100 mulheres lá. Entendeu? Eu não posso divulgar um curso pela internet sabendo que aquele jovem não tem celular para ver que vai ter um curso de informática ou uma aula de jiu-jitsu para eles. Aí eu falo assim, olha, nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo está olhando o que você está postando. Então, por mais que hoje em dia as pessoas acham que está todo mundo lá no Instagram, está todo mundo lá nas redes sociais, é preciso comunicar o boca a boca. E só dou uma dica para todos os fazedores de comunicação que estão fazendo as campanhas. Tenha esse cuidado, tenha essa preocupação de levar esse conhecimento. Recentemente teve uma campanha lá no Alemão de um caminhão de mamografia. Gente, mamografia passou para mulheres a partir de 30 anos e mais anos. E estava toda a divulgação, estava centrada nas redes sociais. Eu falei assim, se você perguntar para mim, a vizinha, eu vou aqui agora perguntar, ela não está sabendo desse caminhão. Então é importante que todas as pessoas saibam, ainda mais uma campanha importantíssima como essa. Sem dúvida. Isso é uma dica central para todo mundo, né, galera? Não só nas favelas, mas também, obviamente, né? Mas não é o Brasil inteiro que está conectado, não é todo mundo que tem acesso à internet. Isso não é a realidade. Uma grande parcela da nossa população e pensar formas diversas de incluir todas as pessoas, né? Não só em acessar esses recursos, mas quando a gente vai comunicar, principalmente quando... Você lembra? É uma comunicação sobre direita central, né? Eu lembro aqui uma vez, ainda falando do Telecentro, me lembro que o governo fez uma grande campanha para as pessoas fazerem a restituição do imposto de renda. Sim. E nós levamos um computador, aqueles computadores ainda caixotão gigantesco, lá para a rua, com uma impressora ainda, aquela matricial, para fazer a R$1,00 a declaração do imposto de renda das pessoas, porque elas não conseguiam ter acesso a correio, porque era muito longe naquela época. Tinha que pagar mais de R$3,00 para poder fazer. E as pessoas, não, por R$1,00, pelo menos você vai pagar a tinta da impressora. A gente não vai ganhar dinheiro. Naquele dia, a gente fez mais de 500 declarações na comunidade. Cara, qual é a importância das conexões para você? E eu estou fazendo essa pergunta, porque eu lembro que quando a internet, de fato, começou a chegar para nós, né? Porque, infelizmente, por mais que a gente vá acessando da forma que a gente tem fácil hoje, para alguns e não para todos ainda, demora um pouco mais a acontecer dentro do território da favela. E eu lembro que quando a gente começou a fazer algumas coisas, eventos, circular, virar uma pessoa de influência, assim, a partir do território, você tinha um caderninho ou um monte de número que você imprimia. E, tipo, com o maior orgulho você dizia, né? Isso aqui é o meu contato, somente com a atenção. Então, foi o que eu falei, o meu celular. Hoje eu tenho mais de 5 mil contatos no meu telefone. 5 mil. Até mesmo você pede assim, tem contato com a sua comida, tem contato de não sei o quê. É isso, você tem o contato de todo mundo. É isso. Eu estou em algum lugar, tem um cara montando ali uma decoração maneira, eu falo assim, me dá teu contato, por favor. Eu sentei ali agora com o Alexandre, eu falei assim, Alexandre, qual é o teu Insta? Sabe, eu já vou pegando, entendeu? Porque eu sei que em algum momento as nossas vidas vão se cruzar. Pô, eu conheço uma pessoa que faz. É isso. Por isso que eu tenho trabalho. Porque todo mundo tem o meu contato e eu tenho o contato com essas pessoas. E eu não tenho nenhum problema de divulgar o trabalho do coleguinha. Se eu não faço, eu passo o coleguinha. Esse final de semana eu tive outros pedidos de festa, de decoração, que eu não pude atender porque eu estava atrelado a um evento grande. O que eu fiz? Eu passei para a coleguinha. Então, a coleguinha daqui a pouco vai indicar, olha, o Elcimar pode fazer. E é assim que a vida, que a roda gira. Você vai trabalhando por indicação. E é maravilhoso você chegar num lugar e, poxa, eu sentei com tal fulano e a pessoa falou muito bem de você, que você é muito bom. Ou seja, continua aquele fluxo de que individualmente você não avança, né? Tem que confiar no que você faz e criar rede, né? Não avança. Isso é único, né? É maravilhoso. Tem um fato aqui, um dado importante que você trouxe, né? Que você tem aproximadamente 5 mil contatos no seu WhatsApp, né? Eu acho que isso é algo potente que deve ser reforçado de novo aqui nessa conversa sobre como o status dessa rede social, dessa plataforma, é mídia dentro da realidade periférica, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas vão olhar o seu Instagram e você não tem o tanto de seguidor que eu tenho. Mas talvez, dependendo da divulgação que precisa ser feita, é muito mais estratégico a pessoa contratar, fugiu a palavra, o seu status do WhatsApp do que o meu Stories, né? E eu acho que essa é até uma dica para quem trabalha com publicidade, com marketing, né? Que é preciso sair da caixinha, né? E pensar novas estratégias e entender que o óbvio nem sempre comunica ou significa o que é. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, vem passar um dia comigo no Complexo do Alemão. Pois é. Vem olhar a realidade, entendeu? Vamos sentar ali para comer, para tomar um sorvete, para você ver o que acontece. E se a proposta desse lugar que traz o Cria no nome, né? O CriaCast, é provocar a sociedade a refletir coisas, eu acho que ouvir esse cara, conhecer a trajetória do El Cimar é um ponto de partida importante. Que bacana. Para a gente tomar atitudes, iniciativas e passar a acreditar um pouco mais em nós, né? Vindo da realidade que a gente vê. Coisa linda, coisa linda. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti